Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PT 1420. Hoje é 15 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Chama no Zap 43-984-934-582, Banca Pirâmide. Toda primeira recarga da semana, de domingo a sábado, você ganhará automaticamente 10% de bônus. Não importa o valor da recarga, você ganhará sempre os 10%. Banca Pirâmide 98-493-4582. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. E aí E aí E aí E assim ficou pronto.